É, realmente existe uma dieta que é considerada a melhor dieta do mundo, inclusive a própria Unesco, que é um órgão mundial, considera como um fator, um patrimônio da humanidade essa dieta no Mediterrâneo. Mas como é que é essa dieta, por que que surgiu a dieta? Eu sou o Dr. Roque Savioli, sou médico, sou cardiologista, cardiogeriatra, clínico geral há 48 anos. E com base nessa experiência eu vou falar para vocês sobre a dieta no Mediterrâneo. Veja só, tudo começou quando logo depois da Segunda Grande Guerra, durante a avaliação dos soldados, então se verificou que esses soldados estavam ganhando muito peso e estavam morrendo muito facilmente de doenças cardiovasculares. E começaram as pesquisas e foram descobrir que existiam alguns locais no mundo que chamava-se blusones, que eram zonas onde a mortalidade era pequena e a longevidade era maior, era muito grande. Bom, então foram estudar por que que aquelas pessoas que viviam no sul do Mediterrâneo, na Espanha, na Grécia, na Itália, na França, por que que elas viviam mais, que hábitos de vida elas tinham, de modo que viviam mais e tinham menos doenças do que os próprios americanos. Bom, e viram que na alimentação havia uma diferença crucial e uma diferença importante. Então, qual que é essa dieta, a famosa dieta no Mediterrâneo? É uma dieta baseada em frutas, verduras, grãos, pouca carne vermelha, muito peixe, carne branca e principalmente o uso do azeite de oliva. Essa dieta foi comprovada inicialmente no estudo chamado em sete países. E depois, vários estudos foram se sucedendo, um estudo feito na França de Lion Diet e foram fazendo em sequência e hoje a gente sabe que as pessoas que usam, que aplicam essa dieta no Mediterrâneo, elas têm 20% a 30% de menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Evidentemente que isso foi feito na dieta, nos países mediterrâneos, elas sim, é aplicável em qualquer lugar do mundo, sabe? Inclusive a sazonalidade das frutas e tudo, vai depender muito do lugar onde você está, que tipo de fruta que você vai comer, que tipo... Mas o mais importante é esse pilar todo que tem, né? Existe até uma pirâmide, né? Que você classifica os alimentos de acordo com a frequência, né? No topo da pirâmide, quer dizer, onde você não pode usar, está carne vermelha, está hábitos de vida... Aquilo que a gente considera hábitos de vida não saudáveis, mas você pode aplicar isso em qualquer lugar do mundo, sim, porque é possível fazer da sua casa uma blusone, quer dizer, você viver melhor e envelhecer com mais saúde. É só para o coração que faz bem, faz para todos os sistemas cardiovasculares, inclusive para a doença de Alzheimer. Já existem estudos que comprovam que a doença de Alzheimer é retardada e é prevenida nas pessoas que usam essa dieta. Então é extremamente importante e hoje se fala até numa dieta, que é a dieta do Mediterrâneo, né? Com menos sal, se fala que é uma dieta da mente, chama-se Mind Diet, comprovando que o uso dessa dieta do Mediterrâneo e usando menos sal, com mais frutas e mais verduras, você tem a menor chance de você desenvolver doença de Alzheimer, que realmente é uma grande preocupação nas pessoas acima de 70 anos de idade. Uma das características da dieta do Mediterrâneo é o uso do azeite. Mas muita gente me pergunta, olha, mas a gordura não faz mal para o coração, não faz mal para o cérebro? Não, é que o azeite de oliva é uma gordura monossaturada. É uma gordura boa, é uma gordura que faz bem, é uma gordura que ela é anti-inflamatória, é diferente da gordura saturada que você encontra na carne vermelha, nos produtos lácteos, na manteiga. Então é bem diferente. E a gordura monossaturada, ela é positiva, ela é benéfica para a saúde. Bom, eu sempre receito, eu sempre organizo para os pacientes uma dieta rica em antioxidantes, principalmente anti-inflamatória, porque a dieta do Mediterrâneo é anti-inflamatória. E recomendo muito, sabe, a ingestão de peixes. Porque a peixe, geralmente os peixes de água fria, eles contêm muito mais ômega 3 do que os outros. Ômega 3 é um produto que realmente é benéfico para o coração e ajuda bastante. Uma das explicações de por que a dieta no Mediterrâneo é tão importante, leva tanta longevidade, é por conta do ômega 3. Mas é o ômega 3 que existe no peixe. Tá interessante dizer o seguinte, tem um estudo feito comparando as pessoas que comiam peixe, que seguramente tem ômega 3, com as pessoas que tomavam suplemento de ômega 3. A diferença foi muito grande da mortalidade de doenças cardiovasculares, mostrando que o ômega 3 suplementado, ele não tem o mesmo efeito que o peixe. Por isso que eu mando comer peixe. E tem outros detalhes, o peixe é melhor, o melhor peixe que você encontra, que é um peixe mais barato que a gente encontra aqui no Brasil, é a sardinha. A sardinha é riquíssima em ômega 3 e ela pode ser consumida de uma forma geral, pelo menos duas vezes por semana, que eu recomendo que coma peixe. Mas, além do peixe, eu recomendo também algumas frutas que têm gordura monossaturada, como por exemplo abacate. Uma salada de abacate com tomate, sabe? Antes de você se alimentar, antes de você comer o seu peixe, comer o grão. Aqui no Brasil a gente come feijão com arroz mesmo, que é exatamente isso que se faz. Arroz, feijão, uma salada que use abacate, o peixe, a sardinha que você pode fazer, e com isso você vai estar protegendo o seu coração. E na sobremesa, coma uma fruta, não é? A dieta do Mediterrâneo também recomenda o uso de quantidades pequenas de vinho tinto seco. Mas, eu não recomendo isso para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm histórico de alcoolismo, e também a quantidade é pequena, são 100 ml, que você pode tomar no almoço e pode tomar no jantar. Vinho tinto seco, mas não para diabético e não para pessoas que têm histórico de alcoolismo. A quantidade de vinho tinto seco, que é recomendado, que está na dieta do Mediterrâneo, é meia taça de vinho, 100 ml de vinho no almoço, 100 ml de jantar no jantar. Não deve exagerar no consumo de álcool, porque ao contrário de fazer bem, vai fazer mal para o coração. O outro detalhe da dieta do Mediterrâneo é que você não deve consumir muito sal e nem muito açúcar. A gente sabe que a quantidade de sal recomendada são 5 gramas por dia. Só que o brasileiro, ele consome 12 gramas, que é um consumo exagerado de sal. Esse consumo exagerado vai aumentar o risco de hipertensão arterial, que é uma doença muito frequente, que leva a complicações sérias. Ela é chamada de assassina silenciosa. Além disso, consumo exagerado de açúcar, que pode levar a obesidade, pode levar a diabetes. Então, o importante dessa dieta é que você tem que restringir a quantidade de sal e restringir a quantidade de açúcar. Além de todos, sabe, todas as recomendações que existem dentro da dieta. É importante frisar o seguinte, que não é só a dieta, é o estilo de vida do Mediterrâneo. O que é o estilo de vida deles? Ter convívio social, você jantar, almoçar, tomar as refeições em família, caminhar, andar, dançar, namorar, fazer exercício físico. Quer dizer, é todo um estilo de vida que vai, se você modifica, você vai ter vida melhor. Você vai envelhecer com mais tranquilidade, você vai envelhecer com saúde. Que vai diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, que é uma das principais metas da prevenção. Não adianta só comer bem, não adianta só comer saudável. É todo um contexto. O estilo de vida do Mediterrâneo, quer dizer, essa mudança total do jeito de viver, é que vai fazer você envelhecer com saúde, viver melhor e sem doenças. Ficando jovem por muito mais tempo.